Cadê a ostra, amigo? É, tô esperando, né, que você deixou falando a ostra aí, fodeu, ó. Mas como quer dizer, o ostra aqui, gente, pedindo delivery, vem tudo estranho. Dá nada, pai, bagulho, aqui é fresco, não zoa, não. Onde vou achar o osso, essa hora? Manda minha ostra aí pra nós, por favor. Superchat aqui, DJ Tigrão, salve Gato Preto, Caio Passos, monstros, tamo junto. Foi o podcast mais aleatório, que é vim o P.K. Delas, né, que furou como sempre. O ex dela, porque não sabe. Porra lá, porque é o ex dela. O nego não ia mastigar. Eu não tô nem pra porra nenhuma, não. Ele é bonzinho, ele falou que vai encostar. Eu acho ele muito louco, cara. É nada, sabia, o personagem? É assim, mas pode ser, mas olhando assim, dá bem com nós. Porque nós é louco, pessoalmente. Nós vai ter que marcar a barulhada, nós três. Aí, pegadinha, você tá marcado, hein, Gato Preto. Vou chamar, pai. Gato Preto, ele foge de mim, mas eu vou achar ele. Ele foge de todo mundo, é difícil encostar. Se vem aqui, não dá, você vai ligar pra ele, já tá como, lá do outro lado, já. Barulhinho, né, pai? Se você me liga, eu tô em tal lugar. Eu tô todo dia com uma mulher diferente. Ah, consequências. Eu posso te ligar, amigo? Você tá com alguém, né? Não, mas papo é. Ser solteiro, ó. Ser solteiro é bom. Ok. Mas é homem. Chega numa certa idade que você... Mas tem uma mina do lado ali, pá. Porra, mano. Convenhamos, convenhamos. Pode ser... A mulher é chata, eu sei que a mulher é chata. Mas essas que tem que dar valor, porque quando você tá ali em cima... Chama uma reta lá, velho. Essa mulher tá dando ali, ó. Cobrando, mostrando ciúme, é porque ela gosta. Agora, quando ela parar de fazer isso aí... Aí você se procura.